Todos os dias que a gente tem que ir no supermercado, o Cristian fica com humor. Terrível, né? O Cristian não gosta muito de ir no supermercado na Itália, nem no Brasil, nem na Jamaica. Mas eu sei que tem uma galera que tá aqui acompanhando esse vídeo que também odeia o mercado. Mas eu gosto, gente, porque aqui o negócio é bom, bonito e barato. E a gente vai fazer uma comprinha ali e eu já tava querendo um dia, assim, já tem um tempo, comprar uma cesta de Natal, umas coisas simples. Porque o Cristian gosta muito de panetone. Eu gosto de panetone? Eu também. Eu adoro panetone. Vem alguns salames, vinho. E a gente vai no mercado. O panetone é com fruta, nada de chocolate, por favor. Exato. Então a gente tá indo no mercado agora e vou mostrar pra vocês o que a gente achou, se vai valer a pena ou não e se vai agradar essa criatura aqui, né? Alguma coisa tem que comprar, né? Bom, e a gente vai no mercado que tem aqui pertinho da casa que a gente tá ficando aqui em Pisa, que é o Pan, que na minha opinião pra panetone essas coisas é um dos melhores, né? Tem muita variedade, muita marca boa também, né? É, só que esse ali que a gente vai, ele é um dos pans, só que ele é bem pequenininho, então tem pouca coisa. Sim. Seria melhor ir lá no da torre, mas fica uns 3 quilômetros a pé. É, é uma rede muito grande, né? É, então a gente vai nesse aqui pequenininho mesmo, então vou mostrar tudo que eu achar de preço pra vocês e depois, se eu animar, outro dia eu vou em outro supermercado e também eu tenho que fazer um vídeo pra vocês provando o panetone, né? Vai ser um sacrifício, né? Nossa, isso. É uma coisa. Se tiver um cafezinho, então. Se tiver um cafezinho bem quentinho, mas é isso, a gente vai agora ali no mercado e eu começo a mostrar pra vocês um pouquinho daquilo que a gente encontrou. Cheguei no supermercado e eu confesso que eu estou meio perdida, sem saber o que eu vou comprar, porque tem muita coisa na promoção. Esse supermercado que eu vim aqui, ele é muito pequenininho, então tipo, vou mostrar rapidinho pra vocês e acabou. Mas o pan, ele é ótimo pra essas coisas. Então se você for num pan grandão, tem aqui em Pisa, mas tá um pouquinho longe e eu não vou animar de ir. Mas mesmo nesses pequenininhos, pra mim, é um dos melhores mercados que faz promoção de panetones, as coisas de Natal, doces típicos, sopas. Então vamos lá, vamos começar aqui a ver os preços. Bom, eu quero dar de presente pro Christian, mas eu não sei qual que eu compro. Olha essa cestinha aqui, tem até barato em Milano. Olha que coisa linda, vem várias coisas. Vem panetone, coisa de bebê, depois fazer macarrão, chocolate, salame. Olha que lindo. Tá R$24,90. Tem esse aqui também, só que assim, ó, não vem panetone. Mas vem coisas típicas do Natal. Olha que lindo. Só que eu acho que eu vou dar isso aqui pro Christian. Olha que lindo, vem nessa caixinha. Vem esse panetone Tremaria. Esse panetone é maravilhoso, tá? É um dos meus preferidos aqui na Itália. Vem um merlot, vem salame, vem uma conserva, vem cotequino, que é uma coisa que eles comem muito no Natal. Vem sopa, pasta. Olha que lindo. E esse tá R$29,00. Tem assim, tem esse aqui também, ó. Só que esse aqui tá mais caro, ó. Tá R$44,90, mas vem tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. E tem também o da Lindt. Olha que legal aqui, R$14,90. Olha que lindo. Só que esse aqui sai mais caro porque vem menos coisa. Mas olha só, vem um pandoro, que também é muito consumido no Natal. Depois do panetone é o doce que a gente mais come no Natal. Lindt. Ai, meu Deus, tô na dúvida. Vou ver aqui qual que eu levo e eu falo depois pra vocês. Cara, eu adoro esse Mercado Pan porque, olha só, tem muito panetone. Tremaria é fantástico. E os preços estão muito bons, ó. Aqui tá R$11,90. Tem aqui também, ó, esse aqui com caramelo R$14,00, R$13,00. Gente, esses panetones são muito bons. E os pandoro, ó, tem de R$2,99. Tem, assim, também com chocolate, que não é tão consumido, mas tem bastante coisa. Ó, R$4,49. Essa marca aqui, Bauli, ela é maravilhosa. Ó, R$5,90. Gente, olha isso aqui. Essa marca Baloco também, ela é boa. R$4,99. Mota é um da marca mais tradicional de Milão, de panetone, etc. Dessas comercializadas em mercado, é uma das melhorzinhas que tem, ó. R$6,90 esse com chocolate. Olha, tem também biológico, que são a linha de produtos orgânicos, R$6,90. Tem sem glúten. Ó, R$5,90. Tem, assim, também, R$4,99. Tem esse panetone aqui, que é um pouquinho diferente, que tem essa suquinha por cima, R$4,99. Esse daqui é um dos panetones tradicionais mais consumidos, tá, gente? Aqui na Itália, simota. Em relação ao preço e qualidade, vale a pena. Por quatro e pouco, eu já vi até mais barato. Essa aqui é da marca do supermercado. Aqui também, eles vendem muitas dessas cestas, ó. Tipo, R$10,90 você compra um pandoro, vem um vinho branco, ou um espumante, que seja. Vem chocolate. Ó, tem, assim, mais simples, por R$4,99. Tem o também da Bauli. Todo ano aparecem essas promoçõezinhas assim, ó. R$5,90. Agora, o que eu mais gostei, que eu vou até olhar, é esse daqui, ó. Que vem com o chocolate da Lindt, por R$14,90. Olha como os preços são acessíveis. Ó, R$10,90, você dá um presente, assim, pra alguém, olha. Com salame, sugo, pasta, lentilha, que é uma coisa que eles comem muito no Natal aqui. É uma sopinha de lentilha, funghi, um vinho. Olha aqui também, esse aqui, ó. R$9,90 vem com tudo isso, ó. Essa marca aqui, ó, eu também gosto bastante, essa Paluane. É bem simplesinho, pelo preço até que vale a pena. R$2,99 esse pandoro. Tem também esse pandoro clássico aqui da Bauli, que eu não sei onde tá o preço. Achei. Tá R$4,99. Tá caro, tá? Eu já vi mais barato. Tem esse aqui também, clássico, da Baloco. R$2,99. E alguém esqueceu um vinho branco aqui em cima. Esse formato aqui também, eles compram bastante. Aqui a gente chama, é tipo um tronco. Literalmente um tronco de Natal, né? Vem tipo um formatozinho de árvore, assim, ó. R$5,90. Olha, eu não tinha reparado nesse daqui, ó. É uma confecção com parmigiano-urediano, só com queijos. Olha que legal. Queijos, tem a tia do balsâmico, de mod, olha que legal. Um biscoitinho, tem pasta. Gente, muito, muito bom. E olha só, cara, vale super a pena. Pronto, já escolhi. Mas vou deixar pra mostrar em casa pra vocês qual que eu resolvi comprar aqui pro Christian. Aguenta aí, gente. Bom, ó, já abri a caixa. Ó, basicamente aquilo que eu mostrei pra vocês. Meu Deus do céu, o negócio é pesado. Pera aí. É muita coisa. É muita coisa. Ó, que bonitinho, olha. Vem a... A negócio... E vem na cestinha mesmo, ó. Deixa eu tirar aqui, que eu vou mostrar dentro pra vocês. Ó, vem um vinhozinho, um merlot, deve ser daqueles bem simplesinhos, mas enfim, ó. Vem aqui, vem um salame. Que parece ser bom. Olha só. Parece ser ótimo. É, mas as coisas não são baratinhas, né? Não, são coisas ótimas, ó. Salame. Ó, albarolo. Olha que legal. Nem sabia que era esse salaminho. Gente, olha isso aqui, cadê? Tinha uma fidanzate. Fidanzate. Porque ele é todo entrelaçadinho. Olha que lindo. E o legal é que você compra uma cestinha dessa, tipo, já é uma ceiazinha, entendeu? De Natal. Vamos ver. Essa pasta, por exemplo, é suficiente pra duas pessoas. Ah, Cris, olha aqui, gente. Ali vem escrito que ele foi todo embalado à mão. Olha que bonitinho o panetone. Panetone trimaria. Mas pra vocês verem depois se é bom e pra gente provar, eu vou fazer outro vídeo. Então veio o panetonezinho. Veio mais o quê? Ah, olha esse antipasto, que bonitinho. Olha aí. Chega manteiga derrete. Chega manteiga derrete. Tem também um sugo. Ó, pra gente colocar com a... Fazer a pasta. Uhum. Ó. Tem... Ah, meu Deus. O bendito cotequino. Hum, meu Deus. Isso é bom, hein? Gente, eles comem demais. Isso é uma espécie, tipo, se fosse um... Aqueles rolos de carne, assim. Sim. Que é um trem bem diferente. Eles comem muito isso aqui nessa época do ano. Tem o minestrone. Olha que bonitinho. Pra gente fazer uma sopinha. Esse daí dá uma sopinha pra tara, né? Esse tantinho. Nossa, Cristian. Claro que não. Olha aqui, ó. Tem feijão. Não, dá pra todo mundo. Tem também... Oh, meu Deus. Olha essa lentilha aqui. Fazer uma sopinha de lentilha, que é outra coisa também que eles comem muito nessa época do ano. Isso aqui... É uma receita muito boa pra lentilha. Depois eu compartilho com você. Ai, aqui tem aqueles palitinhos salgadinhos. Que aí você pode molhar no queijinho, sabe? Nossa, isso aí não. E ser enrolado com presunto cru. Com presunto cru, exatamente. Nossa. E aí vem a ceixinha mesmo, ó. A ceixinha de madeirinha. Olha que bonitinho. Bom, foi aí um vlog bem rapidão. Tô encerrando aqui sem o Cristian, porque o Cristian já foi ali resolver umas coisinhas. E era pra mostrar aí pra vocês um pouquinho nessa questão de preço, que aqui realmente é uma cultura muito grande. É você comprar essas cestas, assim. No Brasil tem também, né? Essa parada de cesta de final de ano. Mas aqui é um pouquinho diferente o que a gente come e tal. E eu prometo que eu vou ver se eu faço um vídeo pra vocês provando alguns panetones. Vê, sei lá, se eu compro os mais famosos do mercado. Sei lá, quase que seja baratinha. E aí eu vim aqui e mostro pra vocês. E também a gente conhece um pouquinho mais aí sobre o Natal na Itália, como que é e tudo mais. Agora eu vou lá porque eu tô correndo, porque parece que vai cair um pé d'água aqui. E a gente se vê no próximo vídeo desse canal. E não esqueçam, marque aí comigo e amiga que gosta de ver preço, de mercado e tal, pra ele passar um pouquinho de raiva. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!